Oi gente, eu sou a Olivia Maoi. Bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou abrir esse brinquedo que se chama Magic Mixes e desperta a imaginação das crianças. Querem acompanhar? Vem comigo! A gente vai viver uma experiência, uma aventura completamente mágica. Aqui vem o manual, que a gente tem que seguir todas as receitas. Antes de brincar pela primeira vez, você tem que carregar o seu caldeirão. Já vem o carregador, ele se encaixa aqui. Se você gostar, a gente espera, se inscreva no canal. Caldeirão carregado, pronto. Agora vamos enger isso daqui de água e despertar tudo no caldeirão. Esse é o primeiro passo. Tá fazendo barulho. Quando você escutar o tap, 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 você tem que bater três vezes aqui com uma varinha. Vamos para o segundo passo e agora a gente vai ter que colocar o pó do som. Qual será que é o pó do som? Será que é esse, gente? Vamos botar o pó do som. A luz branca indica que tem que colocar a estrela cintilante. E depois acho que é a pena, né? Porque tá na quatro. Vem tudo picadinho. Primeiro a estrela, a outra que tá na três. Depois é o quatro, que é a pena. Vamos abrir? Gente, agora vamos botar a estrela. Tá virando a verdade, gente. Essa luz branca indica que é hora de adicionar a pena. Tá uma luz rosa? Tá. A luz rosa indica que você tem que colocar a flor infelicante, que é essa daqui. Vem tudo no estojinho organizado. Gente, agora vamos botar a flor. O que será que vem agora? Gente, eu tô muito empolgada pra ver o que vai acontecer. A gente tá muito empolgada pra ver o que vai acontecer. A gente precisa botar um negócio de cristal. Gente, essa luz laranja tá na hora de pegar uma caneta e botar o perdão no nome. E joga aqui dentro do olho. Então, acho que vou pensar no nome. Brilhante! Boa! Porque eu acho que o olho dele vai ser brilhante. Calma aí, senhor caldeirão. Viu? Viu? Gente, que incrível. Eu tô saindo por massa do escadeirão maravilhoso. Gente, olha quem apareceu. O brilhante! Eu falo daquele que eu olho brilhante. Oi, mamãe! Oi, brilhante. A gente precisa girar ele. Ai, gente, que legal. Gente, olha como o brilhante é fofo. Eu amei essa experiência mais. Agora, já que ele nasceu, você tem que dar muito amor e carinho pra ele. Olha, ele tá pulando. Olha que fofinho. Os olhos todos. Ele tá feliz, gente. Vou dormir com ele sempre. Eu amei o som, as luzes e até as coisas de mexer com a varinha. E ele é muito fofinho e bem legal. Também eu adorei os barulhinhos. Porque aí parece um neném. Gente, você pode botar ele aqui dentro de novo. Ou fazer as coisas pra... Porque vem um saquinho pra reiniciar e você tudo de novo. Porque daí você vai ter mais coisa de diversão. Vocês gostaram desse vídeo? Eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Acho que a dica é o dia das crianças. Bom dia das crianças pra vocês. Tchau, tchau. Até por esse meu vídeo. Tchau, brilhante. Tchau, pessoal. É muito bom.